CLMBRASIL.COM.BR Todos os dias, diretamente na sua mão. CLMBRASIL.COM.BR Ojamão, mamãe B-7, mamãe B-7, mamãe B-7! Mamãe B-7! Mamãe B-7! Tchau, tchau. Para mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.